Coitada Meu Deus, esqueceu Três bela Vou pegar uma água enquanto ela se lamenta Eu quero Enquanto ela se lamenta Coitada É isso, nossa maquiagem Esses filhos brancos aí, a Michelle odiaria Não dela, a de azul Aqui tá com um negócio branco aqui Horrível, nossa Ave Maria O que é isso? Oh, meu Deus É isso, meu Deus Nasceu o Mara, era olhar umas pulseiras com a Edna, aí eu entrei primeiro que ela e falei assim, tem pulseira prata aqui? Aí ela falou, não. Aí eu falei, não tem não. Aí ela entrou e falou, pegou um negócio e falou assim, é, ele tá aqui. Eu falei, isso é uma pulseira? Ela falou, é. Aí eu falei, aqui é uma pulseira. Aí ela falou, é, feminina. Aí eu falei, ué. Eu perguntei se tinha pulseira, meu amor, você tá doida, Edna? Você, num caso, você não poderia comprar pra uma mulher, não. E nem pra mim? Não, no caso. Se fosse esse. Aí eu comecei a rir, a Edna falou, tá rindo um pouco? Aí eu falei, porque eu entrei aqui e perguntei se tinha pulseira, ela falou que não tinha. Como é que tem agora? Ah, bom. Saúde a pulseira é mulher. É, Edna falou, é feminina. Oxi, oxi. Nossa, que foto feia. Eu também, olha aquilo ali. Olha como elas são, né, bem serelefers. Mulher, que roupa é essa, Leona? Roupinha, amigo. Ah, todo mundo tá de jeito. Não, você precisava é a dela, meu filho. Você sabe, um sapato, o ó. Nossa, só tinha anice. É anice. Quer ver, vai ter outra fazendo. Ah, não, demorou demais nela. Mirrem. Quem quer hambúrguer? Eu quero confrita. Que inveja, não sei fazer. Nossa, esse povo inventa moda, viu, velho? Nossa, ficou tão fina as pernas dela, não foi? Não, voltei. Note. Agora não tava nesse ângulo, mas o que tava, tava assim. Tá mais hidratante. É que agora ela tá... Ela fica com as pernas abertas, você tá vendo? Bufo. Velho, eu tinha esquecido como é chato estando de confessionário. Puta que pariu, cansativo demais. Fui da baga. Tá de onda? Quem acreditou? Você acreditou? Rubio Oxon. Não. Temos a Tia Nisa, a Rubio Oxon. Tão linda, a Uchi, bela. Tem a outra, a Rita Baga. Só nós, aí. E o que me parece é alguém também, tá percebendo? A Rubio Oxon. E me lembra também alguém, a Rubio Oxon. A Rubio Oxon. Vai fazer um mini challenge, vai fazer um mini challenge e esse negócio todo. É a intro. O mini challenge. E precisa essa confusão toda por causa de um mini challenge. Meu Deus do céu. Rapaz, não se importava, né, velho? Eles não entendem não, que a gente tá saturando cada vez mais drag race. Tem que deixar as coisas curtas. Isso aí já é um mini challenge, né? Olha aí, essa touca. Dependendo, hein? Queria botar uma bomba nessas descargas. Vou fazer um compilado, amigo. Dá uma bojada, você manda pra prefeitura. Eu quero uma lei agora. Onde as suas descargas? Por favor, meu filho. As crianças que dormem acordam. Sim, velho. Idoso, tendo a tarde perturbada. Gays que não podem gravar. E a menina que tá sem peruca? Vai ser meia hora, viu? Olha só, nisso aí. Olha só. Ah, queimou a linha, não pode. Ah, não pode passar? Ah, não pode. Tá ótimo, porque ela passou depois que ela lançou. Oh! Nossa, parece que tinha ido bem longe, né? Acho que é por causa que ela tem um chapéu ali, que pesou. É, deu mais coisas pra ir mais pra frente. Olha aí as físicas. Oh, meu Deus. Bora, Rita. Ah lá, isso, bota pra girar. Isso, mulher, vai. Ó. Ah! Os peitos! Ai. Tô zozão da Rubiocha. Pega o Thais. Pega o Thais. Vamos ver. É batadinha, né? Mexeu, a da frente. A pé. Bora, gata. Não, não pode ficar quieta. Não, não pode ficar quieta. Amistie. Apressado, come cru, meu amor. Ok, bateu, duas. Mexeu, a outra tá mexendo. Karen, vale graça. De toda forma, ela é derriera, que ela e resta. Um, dois, três, faixa. Ah! É a bailarina. É a bailarina. É muito mais velho. O tanto de coisa, numérico de challenge. O que vocês tem valer um badge? Passado. Próximo. Você também tem campanhas de pique. Ah, não pode ir! Eu sou verso e eu digo que isso vai ser perfecto para mim porque ver com água, eu sei fazer... Você tem o sentido da moda? Unique! Ele é fora! Você é tão bem! Não! Menina, a Norma é o canão! Eu teria risco se tivesse visto o balão! Bom, visto que você é muito forte, ela quitará o futebol em portaria a mancha. Você tem uma corretora, você vai passar por tudo. Você é um convoi excepcional. Você irá ao túnel! A galinha de essa mancha é... Norma! Um 18! Um 18! Um 18! Um 20! Um 20! Minha Norma, arrasa! Ainda tem, é? É, cada vez que tem que ganhar um, acho que ponto. Três, quer dizer. Short. Passado, tô no short. Escolheram aí com base a louca, galera. Delas 12. A loucura delas 12. Roubadas. Roubadas. Mereciam o first. Cotadas. Essa lula é cotada até no Meritial, a gente tá amarrada. Snatch Game? Não, muita gente. Que bolho! Já tinha falado semana passada, né? Eu não lembrava. Falta o tempo. Eu ia levar a bufo. Ah, eu tenho sapatos iguais, né? Feio não, sapato é bonito. O da Leona. É. E você já tinha falado, o Itador já tinha mostrado sapatos iguais. Ah. Mas não eram esses. Eram. Eram. Eram daquelas... Muitos ensaios, eram esses sim. Não eram esses. Como é que elas vão ter dois sapatos iguais? Não eram esses. Eram exatamente iguais. Esses não são exatamente iguais. Não. Porque acima de um é preto e da outra é branco. Os dois eram iguaizinhos. Ah. Tá vendo? Ah. 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 Da Leona é todo branco. Ah. Uh. Materiais não convencionais, hein? Corridinha. Amo. Corridinha. Das blogueiras? Das... Corridinha. Ah. Das bonecas. Corridinha. Corridinha. Já tá com as patas molhadas, né, Bença? Cara. Ai, ai, eu gosto assim. Quando tem prêmiozinhos, né, pra vencedoras. É, mas tem uma vantagem, uma coisa. Nossa, eu não ia saber não. Eu ia pegar essa roupa. Meu Deus. Bora, Leona. Arrasa, mulher. Pegando bambolê, a Leona. Meu Deus do céu. O que é? Porque eu não tava aqui? Agora você tá olhando, nunca quer voltar. O que é? Que bom, mulher. Uma coisa bem madona É verdade Linda De calças, hein Of Maria Arrasou, diferente, gostei Bola Dois só São 18 pontos É, por aí São 16 looks Ah, ela foi Tudo, hein Horrível Horrível Que porra é essa saia Tudo fez, cabelo A maquiagem, eu dei tudo Gente, essa bunda, velho Oitada Referenciando alguém, só pode, né Porque... Harry Potter É Harry Potter Venha, né, Helene, venha Vem aqui Tá um laco ainda não, né? Uau, calcinha Olha, uma coisinha a mais, né, bonitinha Do ombro pra cima Do peito Que é um negócio, velho Que negócio feio Aff, como bula Horrível a parte de baixo Olha, se ela fizesse tudo assim, amiga, ela ia arrasar Mas uma tocha não é só fogo Gente, mas ela tá representando fogo A outra não foi nem de fogo, nem de tocha Ela foi com alguém que levou a tocha Assim, ela ia do fogo e pega fogo na tocha Simplesmente Simplesmente A tocha é de cabeça pra baixo Olha O que é isso? Tá de bigode? É o conceito dela, amiga Não é Ela não escondeu, olha Porque ela tem marcado Tá mal escondido Aqui, tá vendo? Tá Ai, esse bigode aí, olha Essa é a cinza Vou deixar um foquinho de novo De frente Nossa, mas que é isso, hein? Péssimo Olha, mas ela é a Leona até agora Olha Bonita A tocha é as botas, amigo Esse cabelo tá tudo Não sei se eu gostei muito desse Gostei não Eu não gostei Gostou da peruca? Só da peruca Então tá ótimo Olha Tá bonitinha Deus é do sol Tá de barba também, é? Ah não, é só um ouro, né? Tá bonita Suja de ouro Divinity Tá bonita A única Foi alguém que foi levar Olha Olha Ela sempre mostra no cu Olha Ela botou esse cu, viu? Não é dela Joga fora, mulher Esse óculos Tá bonito o vestido Gostei do vestido Agora esse óculos Ela pensou em tudo Agora esse óculos Ela joga fora Se ela abri, se tivesse só o fogo Isso é tudo Se ela abri, se assim caísse uma caldona Eita Ia ter lacre Ela não foi tão Olha Eita Meteu Perceu, meteu Ela arrasou Rapaz A tocha na mão dela Que tudo De flores De flores ainda Olha Menino Perfaz Ela meteu Ouro 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 A única coisa que eu não gosto dela É a maquiagem É muito É Tipo assim De longe não dá nem pra ver, amigo E Não dá pra ver contorno Não dá pra ver nada Só dá pra postar uma foto Tem muita abertura Você é costurado? É? Não é só duas? É, então é É, é costurado mesmo Ela fala Não achei que tá ruim, não Se fosse levado Eu iria criticar Mas como é costurado É feito Eu gostei Eu dou as flores Eu dou um dólar Olha os bambolês aí Pra que você viu Uau Folgado Amigo Folgado Mas quando ela fica geladinha Fica bonitinho É verdade, né O do corte, né Sim É verdade Assim Fica afeitável É Acho que tá salvo Não, amigo Meu medo Botava no low Tá Não tem muito detalhe Não tem muita coisa O que é isso? Olha os bambolês Que ela pegou pra ver Ei, ela serviu A cabeça Eu gostei Do negócio da cabeça É, né Só lá Peruca, amigo Cadê? Ela foi sem peruca? É que ela fez tudo, né Tá horrível, velho Tá parecendo um bandeiro Ela de São João, né Aqui É Parece mesmo Nossa Meu Deus do céu E essas cores Meu Deus Tá tão feia Tá vendo o bigode? Não é possível Você não tá vendo, amigo Não olhei pra cara Olhei pro gole Nossa, aparece na Willam Tá cinza, amigo Crem deus pai Tá tudo É o cavanhaque É Nossa Péssimo E por que ela botou um E tá horrível, senhor É horrível mesmo Falaram isso? É choque mesmo, meu amor Mas é um choque bem Não, espero que falem dessa sua maquiagem, viu Porque dá pra ver na televisão A Barbie, imagine lá Ela fez um corsé, ó Olha, arrasou Fez um corsé Fez um corsé Essa é bonita Tá Mas só um corsé, mulher? Nenhuma tira Olha, amigo São tapetes de ioga Rapaz, as outras serviam tanto Esses desafios de costura Sem desafios de porada, né? Parecia que até tenha levado de casa Nossa, eu lembro E eles agindo como se fosse o suprassumor, gente Pelo amor de Deus E o café do cabrunca é esse, hein? Ela costurou um homem A peruca Ah, perigada a roupa E a roupa também Tá feia Só a peste Ela não para quieta Pra gente ver o look Pra nem criticar muito Ela dá certo Ela me nocauteou Ela é uma doida Olha como anda Ah, é a personagem Eu A calcinha Gente, que coisa feia Amigo, essa calcinha É porque ficou ruim Mas é um personagem Entendeu? Era pra ser ruim Não sabe costurar E aí arrumou um conceito Adorei Ó, horrível Mulher do céu Vai dublar de novo Que nem na hora do piano, né? Fiz de que sabia O conceito Olha Gostei, né? E poderia estar sem, viu? É a primeira vez que usou essa Meu Deus, mulher Ela falou o que? Usou a peruca? Primeira vez que está usando essa peruca E botou essa Velho Não teve um look bom, amigo Não teve E essa bota, velho Meu Deus A bota branca O look todo colorido A bota branca Tá vendo que ela parece Ela está sem maquiagem? Ela não Não Sérgio Feio Tem cordão Não tem nada Nossa, o dia São duas categorias O dia O dia Ainda bem que foram duas Ainda bem que foram duas, né? Terceira se fosse feia desse jeito Quem é que liga? É a Pabllo É a Grete, mulher Cantora Eita peruca O que é, Niki? Vai inventar moda Vai, mulher Olha a maquiagem que não está bela O capitão A Cam arrasou Ele sentou nesse outro Ah, a linha da peruca daquela também A real line Não diga Vai ter um terceiro look Amiga Criar o resto da roupa? Como assim? Tensido que já tem Ah, tá pronto Você é besta do cabronco, não? O dia Era pra, pelo menos, ter dito, né? Pra não usar a rede de pincel Mas elas já iam saber de alguma coisa É interessante A outra Criar a outra Nossa, que marmotagem Que merda E elas tudo maquiadas, cabronco, é? Que... Um nó É, meu amor Um nó O telefone é afilão, principalmente Não Por que não me entre a lese Pendant duas semanas Ela vai fazer um somente Um pouco, tudo change Porque vai demorar, não, hein? Agora, será que vai ser isso? Que ela avisou Foi a primeira vez que aconteceu Mas ela contou Como se te fossem pragas, né? Então quer dizer que você vai repetir Vai repetir na temporada Quando o telefone trocar Elas já vão pensar Alguma coisa Não é, se não acabou É Então é, se não é possível Eu pensei que ele ia dizer Vão terminar suas roupas Porque vocês estão horríveis Ia ser bem melhor, viu? Pior que ela falou bem assim mesmo Nossa, ia ser muito melhor Nossa, que ser beijo Eles ficaram muito aí Uma hora sentado, tu acha? Uau É o rap de piscis mais bonito Que já pisou na história do Anglês Gente, os bambolês pra tudo, hein? Olha Um chapéu Arrasou Arrasou mesmo Olha isso Ficam lá Passadas Pissou Lá prou Boa Oh É um papão Pissou, amigo Amiga, ela fez isso nesse tempinho Tem mesmo, mulher Arrasou Pissou Menino Tá virando corrida das vlogueiras Olha Pissou também Combinou Elas estão arrasando até Viu Passado No Red Piece, né? Vamos deixar claro Essa aqui foi lá Por fim Essa é ruim, né, véi? Essa é ruim O conceito dela é ser ruim, meu amor Entendeu? Vai ser a piorar o mesmo E parece que tá aparecendo com o pescoço Parece um negócio do Loki Nossa, mais uma coisa básica É, uma Leona maior Uma joaninha Uma viada Uma anteninha, né? Não sei se der o Loki Mas às vezes o pouco É muito, viu? Às vezes o pouco é pouco Igual o caso dela aí Pouquíssimo Vai tocar de novo Bora, fazer uma bota Agora Ó, hoje foi um treino Foi um teste Deu certo Então vão se arrombar depois Top Safe Top Pissou Bora Não é não, viu? Eles amaram Ah, não Ixi Bóron, nicho Seis, elas são seis Bóron Bóron É as bóron e as tops E a do olho tem que ser bóron É derra bóron A do olho Top Acho que é top A percepção é bóron, então Ou não, a percepção é top A norma Bell tá salva É a do olho tem que ser bóron Olha ela, né? Ah, tá Tem essa aí, esqueci Graças a Deus Tira a ler Felipe Que a bichinha ficar impertente Tem tudo Que esse negócio na cabeça Não é verdade não, viu? É top Eu gostei da roupa dela Em comparação, né? As demais, né, amiga? Eu gostaria de dar uma coisa muito forte Qualquer look aí Nossa, amigo Tem até esquecido disso Amei ambos E filet mignon Queima Menina, ela tá top Com esses looks horrorosos Não aceitei Lendária Comparação aos demais Olha assim Quando dá um frame no peito Chega a ficar lindo Nem esse Mas quando você olha o top É, a calça tá tão barra Mas, amigo Ela foi a melhor das demais Olha Olha Passado Menina, ela vê Ela não vê o amarelo ainda Ela não vê muita coisa Essa daí é ruim Mas ela é ruim Ela é ruim demais Meu Deus do céu Ela vai sair hoje Tem quebra, né? E aí Olha o close, olha isso, dá pra ver o bigode. Caída. O close terminava aqui no joelho. É, o close foi bem feito, né? Acaba aí, né, o look? Acaba aí, foi bem feito. E ela botou tiras também no acessório da cabeça. Ah, o susto. Me perdi. Essa daí ela tenta fazer o jurado de besta. É. A amiga não é muito dufa. Você viu o que ele falou? Não. A pessoa que te ensinou a costurar guarda rancor de você. Amigo, ele é o cão. Ele não. Mas ele falou que ela tava bom. Tava. O melhorzinho dessa categoria foi o dela. Nossa, mas ele tá tão feio, meu. E ela tá tão... Tá parecendo a Cleonice. Tá parecendo a Cleonice. Maquiagem, amigo. Mostrando uma bela. Nossa, a Cleonice todinha. Desodorante? Ela nem fala nada. Mas ela tá tão envergonhada. Ela não sabe o que ela tá aqui. Ela é bórum, então. É, no primeiro ela ficou muito boa. Não. Não entendi quem é que vai ser a bórum, então. Ela foi a melhor dessa categoria. Foi. Foi a outra. Esse é o cão, hein, menino? Ela me lembra lá a Gandhi, não sei por quê. Esses belinhos ali pro Bianca. Mano. Ele tá dopado. Mas deve estar aqui revoltada, eu acho, amigo. É. A Ana usa aqui a peruca, né? Ainda tá com o cabrão na cabeça aí. Cabrão. Deve... A música é cabrão. Viu? Fica aí fazendo graça. Que demora. Olha a outra música ainda que falta. Meu Jesus. Pra anunciar o hino... Michelle e Chris. Eu aceito. Ela não merecia top, não. Pra compensar o bórum da semana passada, ela não merecia. Eita. Vamos, gente. Top também. Meu amor. Ela arrasou nos dois looks. Achei, meu amor. Ela arrasou nos dois looks. Uma doida lá. A Perseu? Não. A que foi toda desarrumada. Todas estão. É difícil, né? A Missy? A quem fingiu que costurou, mas não costurou com ela. Não, amiga. Ela é bórum. Óbvio que ela não ia ganhar. Então, de resto... Então, de resto... Menina, a Perseu é bórum. Qual é a lógica? Mas esse look dela tá horrível mesmo. Perseu. Vira outra pessoa. Fica o besta. Eita. Duas vezes seguidas. E a outra também é o segundo look e cinque. A pior age. 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 Ela não há... Ixi, não sei não. As duas tão tão ruim. Se não quer não, eu quero ela. É porque... sei lá, é... Não gosto de ela, não. Não sei, velho. Não gosto nenhuma das duas. Mas é a examplesa pra mim a pior. Olha isso, amigo. Cleonice Serialness? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu Peguei um rosto Ai meu Deus Segurei por favor Pare de falar Eu adoro É isso mesmo Ah, tô brincando com a câmera Não precisa se exagerar tanto Não, a música tá tão lentinha E você lá em cima Ela tá melhor Ela tá mais suave Como a música pede Nossa, essas duas vão formar essa música Que ódio Vai ganhar Olha, ela tá até servindo, amigo Pra mim ela tá melhor Com certeza Ó Usando a roupa feia dela Olha, menino E ela é delicada Pena que ela tá tão feia Dá pra se ela tivesse bonita Agora você quer ser delicada Ah, gostei da... É, a menina foi boa Porra, a Funakira que engana, amigo Que fala Chama a primeira que vai sair Tem uma que faz isso, não é? Tem, eu esqueci A Witalia A Witalia que fez isso A Priscila Tá lembrando o look Sabe de quem da Giselle Lulabay Lembra? Aquele look prata com roxo Sim Mas... Que ela viu, né? Isso, certeza Igualzinho os materiais Meu Deus, como é querida Pena que é tão filmenta Oh, meu Deus do céu Já é prima de esse Jean Quem é Vicente? Na praia, hein? É mole Eita Bem confortável, hein, gata Tira uma foto dela aí Eita, olha a foto Sega Parece Díambo Aman 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 Oamat 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 O Mais Eu 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 Out Eu Eu Que lindo! Que lindo! Que lindo! Esta semana, você nos dá todas as razões de fazer o que você quer. Qual é a história? Como assim? É a próxima. Já é a primeira decisão. Traga! Você já sabe que eu vou levantar, né? Peraí! Nossa! Vocês não sabem, não! Tchau!